Salve, salve rapaziada! Mais um Game Day chegando aí pra vocês. A gente tá a caminho aqui do nosso locker pra poder pegar as coisas que cada um tem que pegar pra poder pegar a van aqui. A gente vai de van, não vamos tá aí de ônibus, porque as meninas foram de ônibus, elas vão tá jogando antes da gente. É uns 20, 30 minutinhos daqui, então é pertinho, não vai ser uma viagem longa. Aí a gente vai tá chegando lá. A gente vai tá jogando contra um brasileiro também. Até me mandou mensagem, troquei ideia com ele hoje aqui, o Eduardo. Gente boa demais, mas espero que a gente ganhe, espero que a gente ganhe. E é isso rapaziada, hoje o jogo é mais simples, como eu falei, como é pertinho. Não tem muita resenha, mas pegar as coisas, entrar na van e aí já chegar lá na faculdade. É Bethany College que a gente vai jogar hoje. Chegar lá, já se preparar, porque quando chega já é concentração total, não tem como brincar mais. E aí preparar pra fazer a melhor partida, porque essa partida tem toda pra ser a mais difícil até agora. Então a gente tem que se concentrar o máximo possível pra fazer a melhor partida possível. Porque a gente quer manter a nossa imensibilidade, a gente não quer perder. É isso rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like se não deixou, porque já sabe que vai vir coisa fera por aí. Tamo junto, roda a vinheta. Eu vejo vocês daqui a pouco, quando a gente estiver viajando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos, chegamos. O campo dos caras já tá ali atrás. E aí agora começa a ficar sério. A geral aqui pra pegar as coisas frente pro campo. Pensei rapaziada, o que der pra filmar eu vou estar filmando. Quem não der vocês vão estar vendo aí nos melhores momentos do jogo. Tamo junto. Agora é hora de ir pra dentro. As meninas tão jogando aqui agora. A gente tá indo lá pro locker room pra poder começar a preparação pro jogo. Vamo que vamo. Tchau, 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 tchau. Mente um like e compartilha. Não, é... Inscreve-te e deixe de like. Sim? Inscreve-te. 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 Inscreve-te e metti like. Meti de like. E compartilha. Share-a. Ah, é mesmo? E compartilha também. Inscreve-te, inscreve-te e deixe de like. É isso aí, rapaziada. Pré-eleção feita lá. Vou estar começando jogando, então tem que estar concentrado no máximo possível. Não tem jeito. Mas é isso. Já estamos aqui. Agora tudo pronto. É só esperar a hora de começar o jogo, começar o aquecimento. Então partiu, rapaziada. Agora não tem mais desculpa, concentração total. Espero fazer um bom jogo e mostrar pra vocês o que a gente vai acabar. Tamo junto e eu vejo vocês depois do jogo. Tchau. 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 Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL